A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a segunda morte por leishmaniose do ano no Estado. A vítima é uma moradora de Castilho que não teve a idade divulgada. A outra morte havia sido registrada em Presidente Epitácio. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 20 casos de leishmaniose visceral em humanos de janeiro até agora. Oito na região de Arassatuba, quatro na região de Rio Preto e cinco na região de Prudente. E nós conversamos com uma médica infectologista que falou sobre os cuidados para combater a doença. Em geral, o mosquito vai picar, então, alguém ou algum animal que esteja acometido. Na nossa realidade urbana, o animal mais acometido é o cão. E depois ele vai picar o ser humano. Começa, então, geralmente com uma febre que tende a durar por meses, semanas, meses, perda de peso, fraqueza. E aí o paciente pode ir apresentando ao longo do tempo outras características, como anemia, diminuição da plaqueta, aumento do baço, em alguns casos do fígado também. Quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, maior a chance de sucesso no tratamento. Ao longo do tempo, conforme a doença evolui, diminui a chance do sucesso de tratamento pelos riscos de complicação. O paciente vai piorando o seu estado geral, o comprometimento do fígado, anemia, as plaquetas caem, risco de insuficiência renal. E, às vezes, mesmo na vigência de tratamento, ele pode evoluir a óbito.